DJ WN, pode acreditar Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pico, jante, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada, tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho, tão vem jogando avanço Pique passista e o malandro, intimista, ela rebola e eu vou batucar Nem se pica até o só, cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nem se pica até o só, cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, jante, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada, tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho, tão vem jogando avanço Pique passista e o malandro, intimista, ela rebola e eu vou batucar Nem se pica até o só, cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nem se pica até o só, cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar No enredo da putaria eu vou continuar